Toda criança tem um sonho, e o meu era ser o Batman. Sabe quando você comenta com as crianças da escola que você gostaria de ser, por exemplo, um homem de ferro, ou Thor, ou algo do tipo, e as crianças dão risada de você, te deixando, sei lá, cariz baixo, te deixando triste, né? E você esquece que você poderia se tornar essa pessoa um dia. Mas, com a ajuda do meu mestre Arlindo, que é um ícone das academias, né? Mister Olimpia, durante dez vezes consecutivos, ele me ensinou o caminho certo da musculação, segui seus princípios, e hoje estou realizando meu sonho. I am Batman. É, você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você, e dizia, esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Aí chegou a hora de você ser adulto, e conquistar o mundo, e conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Então pessoal, esse é o meu vídeo para vocês. Não é nenhuma forma de tentar desqualificar o gameplay RJ, nem nada do tipo. Que por sinal, é um grande YouTube nesse ramo de gameplays. E espero um dia chegar um pouquinho nesse nível aí. Mas estamos andando, estamos andando. 600, 700 inscritos, daqui a pouco mil. E estamos nessa meta de atingir os mil inscritos. Então se você apoia esse tipo de conteúdo dessa maneira aí. Comenta nos comentários o que vocês acharam. Próximo vídeo aí é nóis. Fui.